Pois é, Miguel. A Polícia Federal, quando deflagrou aquela operação de busca e apreensão contra vários nomes do antigo governo, do bolsonarismo, essas operações de busca e apreensão atingiram até mesmo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o próprio ex-presidente. Entre esses alvos estavam também ex-ministros, nomes das Forças Armadas, enfim. E um deles é o general Augusto Heleno, ex-chefe do gabinete de segurança institucional do governo Bolsonaro. E nessa busca e apreensão na residência do general Heleno, a PF descobriu uma espécie de diário com vários tipos de anotação, e entre essas anotações estava uma que previa prender delegados da Polícia Federal após o pretenso golpe que ele, Bolsonaro e companhia, pretendiam dar e que, felizmente, não obteve sucesso. Neste diário, havia uma espécie de roteiro detalhado dos procedimentos que deveriam ser tomados após esse pretenso golpe de Estado. E entre esses itens anotados estava a prisão de delegados da Polícia Federal, que abre aspas, cumprissem ordens manifestamente ilegais. Essa informação foi veiculada, neste último final de semana, pela revista Veja, que teve acesso às cópias das páginas dessa agenda, desse caderno apreendido na casa do general Heleno. O grande problema é que, segundo essas anotações, seria o próprio Heleno quem definiria o que era legal ou ilegal na hora de determinar ali se um agente da PF cumpriu ou não uma ordem ilegal, conforme ele falava. Nessas anotações, fica exposto ali que a ideia era dar essa incumbência do que é legal ou não à AGU, a Advocacia Geral da União, assim como dar essa avaliação se é legal ou não à defesa dos integrantes do governo federal em caso de acusações no âmbito de suas funções. Acontece que a forma como o Heleno coloca ali expõe toda a ilegalidade desse roteiro golpista, afinal, a AGU seria utilizada justamente para endossar as ilegalidades que eles pretendiam. Tem um trecho escrito à mão aqui pelo próprio general Heleno na agenda, que dá para a gente reproduzir aqui, abre aspas. O AGU faz um texto fundamentado na Constituição Federal afirmando sobre ordem ilegal. Existe um princípio de direito que ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Aprovando o parecer do AGU, para toda ordem manifestamente ilegal não é para ser cumprida porque seria crime de responsabilidade. Fecha aspas. Isso diz um trecho de um texto escrito à mão por Heleno nessa agenda, que era direcionado aos delegados da Polícia Federal que cumprem ordens de prisão ou ainda de busca e apreensão determinadas por juízes ou ministros de tribunais superiores, incluindo o STF. O Heleno, nessa agenda, mantinha ainda, aliás, para além dessa agenda, o Heleno mantinha dois documentos com nomes muito sugestivos com relação a essa trama golpista arquitetada por Bolsonaro e seus aliados. Olha só o nome dos documentos. Um deles chamava assim, abre aspas, Chegou a hora de salvar o Brasil. Esse era o nome de um dos documentos. O outro era intitulado General Heleno, que é o próprio nome dele, e trazia textos que apontavam para uma suposta fraude nas eleições de 2022 e que seriam a desculpa justamente para essa ruptura institucional que eles pretendiam, seria a desculpa justamente para a deflagração desse golpe, suposta fraude nas eleições. Este é mais um documento que foi encontrado na casa do General Heleno. Ele também guardava na sua residência relatórios de supostas irregularidades nas urnas que foram utilizados aí, inclusive no último pleito presidencial, pelo governo, para questionar a lisura do pleito. Esses relatórios se chamavam, um deles, Relatório de Análise da Urna Eletrônica, de 2016. O outro se chamava Relatório da Análise dos Códigos-Ponte do Sistema Eleitoral, de 2018. O outro se chamava Relatório dos Testes de Confirmação TPS, de 2019. E o outro se chamava Relatório de Inspeição de Códigos-Pontes do Sistema Brasileiro de Votação Eletrônica, edição 2020. O que era referido pelo general como, abre aspas, dossiê, um mecanismo de fraudes. Então, servem o nome dos documentos que foram encontrados na casa do general Heleno, somada a essas anotações à mão, que falavam sobre prisão de agentes da Polícia Federal que não cumprissem ordens legais ou que cumprissem ordens ilegais, nas palavras dele. Então, são mais elementos que se juntam a essas investigações da Polícia Federal, colocando mais evidências de que, de fato, um golpe foi arquitetado no Brasil, não teve sucesso, não foi dar pra frente, mas não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o general Heleno e outras pessoas próximas, ministros do governo, falavam sobre isso, mantinham documentos sobre isso, para além daquela minuta do golpe que o Bolsonaro admitiu a existência na manifestação que ele realizou na Paulista. Enfim, são evidências que vão desde declarações até documentos, e isso, para a PF, é um tipo de prova material de que, de fato, uma ruptura institucional estava sendo arquitetada pelo antigo governo. Miguel e Brizola.